Ô Diguinho, tudo bem Diguinho? Ô Diguinho, já que estamos falando de comida O que que a Mulher Maravilha pediu no restaurante? Não sabe? Não Um bife a parmediana Olha ele, olha ele Ai, Chaves, Chaves, enquanto eu falo você come todos os meus sanduíches Um abraço Porque não entendeu o nome da Mulher Maravilha é Diana, tá? Obrigado Mike Finalmente seus conhecimentos serviram pra alguma coisa É mesmo É Diana É tão vermelho Diana Prince